Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos entender como funciona a consulta das propriedades termodinâmicas de uma substância pura. Então o diagrama que nós temos que construir para qualquer situação seria a temperatura em função de volume. Com esse elemento aí do problema pressão, temperatura ou volume específico, você vai representar aqui nesse diagrama através do quê? Através das isobáricas, que são as linhas de pressão que cortam a curva aqui. Então essas aqui vão ser as isobáricas. Para seguir, tem quatro exemplos de como fazer isso daí. Analisando as condições do vapor, uma temperatura de 120 graus e uma pressão de 0,15 MPa. Eu deixei aqui o diagrama TV. Vai trabalhar com a tabela termodinâmica do livro do Van Willen. E aqui ele deu o valor de temperatura de 120 graus. Nós vamos entrar aqui na tabela, pegando o valor de 120 graus na tabela, nós vamos encontrar ali uma pressão de 198,5 KpA. Essa é a pressão de saturação. Então, vou colocar a temperatura de 120 graus aqui. Vou representar aqui no gráfico e ela vai saturar neste ponto, né? Então, aqui nós temos uma linha, que seria uma isobárica, neste ponto aqui, de saturação, correspondente a 0,1985 MPa. Que é exatamente 198,5 KpA. Como o pé de lá 0,15, nós temos que essa pressão vai ser menor do que 0,19. Então, eu vou ter aqui uma outra isobárica, para 0,15. Então, aqui seria 0,15 MPa. Vou prolongar aqui o elemento da temperatura. E vou encontrar o quê? Uma condição fora dessa curva, que vai representar um vapor superaquecido. Então, para essas condições, você tem que buscar na tabela de vapor superaquecido, temperatura de 120 graus, com uma pressão de 0,15. O caso de uma pressão de 0,35 MPa, com um volume específico de meio metro cúbico por quilo. Então, aí, tabela do Van Willen. Em função da pressão, você vai lá, 350 KpA, que é o que ela traz como valor. 138,88 vai ser a temperatura de saturação. Então, você vai construir uma isobárica e representar a temperatura de saturação. Então, aqui nós temos a isobárica correspondente a 0,35 MPa. Com a pressão colocada, ela vai ter aí uma temperatura de saturação de 138,88. E aí, nós vamos encontrar na coluna do título, ou melhor, Nós vamos encontrar na coluna de volume líquido, um valor de 0,001,1079. 0,001,1079. E nós vamos encontrar na coluna de vapor saturado, seria o VV, 0,52425. Então, aqui é a condição do vapor que está saturado seco. 0,52425. Quer saber, meio. Meio está abaixo disso. Então, o meio, ele estaria localizado por aqui, ó. Neste ponto. Aqui, ó. Meio. Então, com isso, nós localizamos e observamos que é uma água saturada, uma mistura aí de líquido e vapor. Com isso, nós podemos calcular o quê? Calcular o título. Então, uma mistura líquido mais vapor. Então, vamos calcular o título para essa condição. Para calcular o título, a gente pode fazer o seguinte. É igual ao VL, 1 menos título, vezes o título. Isso serve para qualquer propriedade termodinâmica, volume específico, entalpia e entropia. Vou isolar o V, vou isolar o X, que seria o título. Vai ficar o V, menos VL, sobre VV, menos VL. Então, vou substituir, meio, menos 0,001079, sobre 0,52425, menos 0,01079. Isso aí vai dar um título igual a 0,9537, seria a qualidade desse vapor aí. Título do vapor de 0,9537. Na tabela, vamos determinar a temperatura de 150 graus com volume específico de meio metro cúbico por quilo. Para 150 graus, a pressão de saturação é de 0,4759 megapascal ou 475,9 kilopascal. Então, vou desenhar aqui a isobárica e representar, nessa isobárica, qual é o valor dessa pressão. Então, ela vai ser uma pressão de saturação de 0,4759 megapascal. E nós temos aqui a temperatura que foi dada, que é a temperatura de 150 graus. Na mesma tabela, para essa temperatura, você vai encontrar lá o volume líquido, que seria este ponto aqui, ó. Volume líquido correspondente a 0,001090. E um volume de vapor correspondente a este ponto aqui, sobre a curva, título igual a 1, que vai ser de 0,39278. E o que foi dado foi um valor de meio metro cúbico por quilograma. Está acima desse valor. Isso quer dizer o quê? Que este cara, ele pode estar por aqui, por exemplo, meio metro cúbico, ele vai coincidir ali em cima, ó. E vai ser, então, uma condição de vapor superaquecido. Onde o ponto localizado está fora da curva. E aí, não tem como você calcular título, porque não existe título para essa situação. O caso de uma pressão de 0,2 MPa, com uma temperatura de 110 graus. Tabela, em função da pressão, que foi dado ali a pressão, 100 e 200 graus aqui. Então, nós vamos ter uma temperatura de 120,23. Então, na tabela, em função da pressão, 200 quilo Pascal, que é a mesma coisa que 0,2 MPa. Nós vamos traçar a isobálica, correspondente a essa pressão. Então, aqui nós temos a pressão de 0,2 MPa, com uma temperatura de saturação de 120,23. Observa aqui, o 110 graus está abaixo dessa temperatura. Então, a gente vai desenhar aqui, representando o 110, que foi o que foi pedido. E ele vai cair nesta região aqui, ó. Uma região de líquido comprimido ou subresfriado. Então, nesse caso, não tem como calcular o título, porque não existe título por estar fora da curva. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa seu like. E acompanhe os próximos vídeos. Até o próximo.